Hoje eu vou estar indo atrás do easter egg perdido da Doge Ram Fantasma Pois é rapaziada, aqui no Rebaixados Elite Brasil tem um easter egg macabro que ninguém achou E eu vou estar indo agora atrás desse easter egg rapaziada E eu preciso explicar pra vocês antes mano, onde está esse easter egg rapaziada Segundo o que eu sei mano, esse easter egg ele está lá na zona rural rapaziada A gente vai estar achando o easter egg e depois vai estar pegando a Doge Ram como prêmio né galera Depois que a gente ativar o easter egg Então, esse vídeo está muito insano, muito interessante Se você quer saber mano, qual vai ser o desenrolar desse vídeo Já deixa o seu likezão e vem comigo porque o vídeozão está muito brabo E galera, pra gente estar procurando esse easter egg mano Eu vou estar escolhendo um carro aqui pra gente poder ir lá na zona rural né galera Porque a gente tem que procurar o easter egg aí com estilo né galera E como é zona rural galera, eu quero escolher um carro aí mais alto né Tipo, ou uma picape galera, ou um SUV mano Eu não vou escolher a Doge Ram rapaziada Porque esse easter egg já é da Doge Ram fantasma né Então, não faz sentido eu ir com a Doge Ram Vamos ver se tem um carro legal aqui pra gente ir mano Será que dá pra ir com a L200? Vamos ver Ó, a L200 está bem topzinha hein galera Você está doido, olha isso Olha mano, um vermelho bem metálico, as rodas bem top E é um carro muito bom pra gente estar procurando esse easter egg né rapaziada E segundo o que eu sei sobre esse easter egg né rapaziada Dizem que essa Doge Ram ela fica muito linda à noite Então isso me deixa muito mais ansioso aí pra estar procurando esse easter egg junto com vocês rapaziada Por isso o vídeozão hoje está insano Então me acompanha porque galera, hoje a gente tem muita coisa pra estar fazendo né galera Porque a gente vai ter que ativar esse easter egg em um lugar do mapa né E depois ir pra outro pegar a Doge Ram rapaziada E galera, eu tenho mais ou menos uma noção da onde está aí esse easter egg né galera Aqui no mapa Primeiro a gente tem que ir lá pra zona rural Porque o easter egg galera, ele está próximo à sebe construção né Vocês estão ligados que lá na zona rural Então esse easter egg rapaziada, ele está lá por perto Ele está aqui por perto, então a gente vai ter que procurar com muito cuidado Pra estar podendo achar né rapaziada A gente sabe que não é fácil essa easter egg Mas pelo menos a gente tem mais ou menos uma base de onde está mais ou menos né rapaziada Então ó, nossa velho, bati aqui a Doge Ram Fui coçar minhas costas aqui E acabei batendo a Doge Ram o que mano Acabei batendo aqui a L200 galera Nossa velho, já regacei o carro Mano, eu tenho muito azar rapaziada Eu espero que venha logo o sistema aí Da gente poder estar se locomovendo rápido Pra estar aí arrumando o carro né galera Assim que a gente destruir o carro a gente conseguir arrumar Mas enfim rapaziada, vamos aqui pro objetivo do vídeo Que é achar esse easter egg aí galera Segundo o que eu sei rapaziada Esse easter egg ele está aqui por perto Está ali próximo a subconstrução Ou por aqui né galera Pela Solmalt né rapaziada Então ó, vamos estar procurando aqui com muito cuidado Vamos estar entrando aqui, beleza Achei que não tem nada né Será que está aqui manos? Não, aqui não está o easter egg né rapaziada Mas vamos continuar procurando né galera Não está por aqui Mas pode estar aqui do lado Vamos ver se está aqui do lado Mano, aqui também não tem nada Aqui tem uma entradinha aqui Calma aí Nossa, achei que tinha alguma coisa aqui ó Eita rapaziada Parece que dá até para ser do outro lado mano Ou não É, não vou arriscar não hein galera Acho que a gente não passa aqui não Mano, imagina a gente passar e enganchar o carro aqui mano Você está doido Já era né galera Aí vai ter que voltar tudo E eu não quero isso né galera Será que aqui na porta rapaziada? Eita manos Vamos ver se a gente consegue ativar esse easter egg aqui na porta Opa Beleza Aqui não tem nada né galera Beleza Então vamos atrás aí do easter egg né rapaziada Nessa parte aqui não tem nada Será que aqui do lado tem alguma coisa galera? Mano, eu não quero ir lá agora na subconstrução Porque eu não sei se vai ser lá né galera Então vamos estar indo aqui do lado Porque pode ser que tem alguma coisa aqui do lado Nessas portas ó Tem uma porta aqui na frente Tem essa outra porta aqui ó Calma aí Vamos primeiro aqui galera Nessa primeira porta que a gente viu ó Ela está aqui do lado Calma aí Beleza Ó vamos estar entrando aqui Entrando não né Vamos ver se dá pra gente ativar o easter egg ó Fiquei aqui um pouco parado É galera Até agora nada Vou colocar o chapéuzinho aqui pra ficar mais legalzinho né Vamos dar um de agro boy aqui ó Mano, será que tem mais alguma porta aqui pro lado? Não tem mais nenhuma porta Tem essa garagem aqui Vamos ver se tem alguma coisa rapaziada ó Encostei aqui Calma aí Nossa rapaziada Não tem nada Será que aqui do lado tem mais portas? Eita Tem mais porta aqui galera Tem mais uma garagem aqui ó Será que aqui vai ativar alguma coisa? Mano Não tem nada galera Não tem nada também Caramba rapaziada Será que onde está aí esse easter egg? Mano Esse easter egg da Doge Ram Fantasma Galera Eu estou muito ansioso pra ver como é que é essa Doge Ram Fantasma aí né Então por isso que eu quero logo achar esse easter egg Vamos ver aqui do lado Já vamos pegar aqui a nossa L200 E vamos ali do lado pra ver se a gente acha esse easter egg né galera Ó Vamos dar uma aceleradinha aqui de leve Beleza Ó Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro rapaziada Mano Aqui galera Pode ser que tenha algum easter egg mesmo Porque ó Olha o tanto de lugar pra gente olhar mano Tem aqui Na areia né mano Que eu não sei se vai estar aqui na areia Mas vamos testar ó Aqui na areia também Deixa eu ver Calma aí Vamos esperar um pouquinho aqui né galera Ó Mano Esperei 5 segundos aqui Não tem nada rapaziada Aqui também eu acho que não vai ter nada também ó E aí rapaziada Aqui também por enquanto Nada ainda né Você tá doido rapaziada Será que a gente vai conseguir achar esse easter egg mano Eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser esse easter egg ó Ó Aqui também não tem nada Nessa parte que eu acho que também não vai ter né rapaziada ó Esperar 5 segundinhos aqui Bom Olha aí galera Não apareceu nada Vamos ver se aqui do lado vai aparecer alguma coisa Ah Também não apareceu nada rapaziada Nossa velho Tá difícil de achar esse easter egg aqui hein mano Ó Tem uma porta aqui rapaziada Eita mano Tem uma porta aqui nos fundos ó Vamos encostar aqui pra ver se ativa Nossa rapaziada Também nada galera Absolutamente nada Caramba rapaziada Onde tá esse easter egg velho Nada de ativar o easter egg galera Nossa Ah Tive uma ideia galera Calma aí manos Calma aí Calma aí Vamos entrar entrando aqui no carro ó E vamos ver se a gente ativa com o carro né galera A vez Se a gente encostar o carro mano Pode ser que ative aqui né manos Ó Vamos entrar aqui nessa parte Esperar aqui 5 segundos É rapaziada Nada também velho Você tá doido galera A gente não tá achando aqui absolutamente nada Atrás desse easter egg mano Vamos ver se aqui do lado a gente consegue ativar o easter egg galera ó Vocês lembram que eu já fiz o bug aqui de entrar aqui dentro mano É com o carro né É com o carro né A gente encosta aqui Depois sai do carro e consegue entrar lá dentro né Vamos ver se a gente vai achar o bug aqui rapaziada ó Nossa apareceu rapaziada Caraca mano Nossa olha isso galera Apareceu aí o easter egg da Doge Ram Fantasma mano Olha como é que ela é rapaziada Toda verdona Você tá doido mano Que insano galera Acabamos de achar aqui o easter egg da Doge Ram Fantasma E a gente vai agora rapaziada Pegar a Doge Ram Tá falando aqui no easter egg Que ela tá lá no Rei da Sucata mano Então a gente vai ter que ir lá pegar essa Doge Ram Vamos ver como que tá ela né rapaziada Eu vou até a noite lá né rapaziada Porque eu acho que vai ser mais interessante Porque já que é uma Doge Ram Fantasma né galera Procurar ela Procurar ela não né Pegar ela a noite vai ser muito mais interessante Então vou tá colocando a noite aqui ó Pra gente tá indo lá buscar a Doge Ram Não tô acreditando nisso rapaziada É sério velho Não tô acreditando que a gente achou A Doge Ram Fantasma Mas antes da gente pegar a Doge Ram galera Preciso falar uma coisa com vocês né rapaziada Eu sei que vai ter muita gente que vai nos comentários comentar Ah é fake, é fake Não existe esse easter egg Pô galera É claro que não existe easter egg né mano A gente inventa aqui né rapaziada Tem muita coisa Que não dá pra colocar no Rei Baixa dos Elites Brasil galera Então a gente precisa inventar Pra quem faz conteúdo Isso é muito importante também Você ter uma bela criatividade Pra tá fazendo aí os conteúdos né galera Então pelo menos eu tô avisando aqui pra vocês né mano Que esse easter egg aqui Eu que montei Pra fazer aí o conteúdozão insano pra vocês né galera Pra ficar bem legal o videozão Então acompanha aí galera Que não deixa de ser interessante né galera Mesmo a gente sabe que não tem aqui no jogo Mas não deixa de ser interessante assistir esses vídeos né galera Inclusive você que quer gravar vídeo Pode também né Tá fazendo aí igual a gente né galera Ó Vamos tá entrando aqui no Rei da Sucata E tá procurando o carro aqui ó Nessa parte aqui o carro não tá né mano Senão a gente já conseguia ver de cara Então vamos fazer a volta aqui Caramba rapaziada aqui tá bem escuro hein mano Você tá doido Opa Nossa olha a Lili rapaziada Caraca até me embolei a Lili Olha a Dodge Ram aqui mano Você tá doido Achamos rapaziada A Dodge Ram fantasma mano E ela tá desligada ó Mas o LED dela tá ligada ali mano O LED verdinho embaixo Vamos tá olhando aqui com cuidado ó Mano Não tô nem acreditando nisso rapaziada Olha o sonzeiro aqui atrás Verdona também mano Caraca galera Que insana essa Dodge Ram Olha isso Mano Achamos aqui A Dodge Ram Do easter egg Vamos dar aquele rolezão né galera Vamos ver Ó Vamos tá entrando aqui Calma aí Beleza Nossa Entramos aqui na Dodge Ram né Ó Tem gasolina Deixa eu ligar ela aqui Liguei Vamos ligar aqui as luzes Olha as luzes rapaziada Você tá doido Olha a cor dessas luzes aqui mano Verdona mano Caraca rapaziada Deixou a Dodge Ram bem mais macabra Olha que top rapaziada Achamos aqui a Dodge Ram Fantasma mano Olha a cor aqui do farol na parede galera Olha isso Caraca mano Ó Mano Você tá louco Que insana essa Dodge Ram aqui rapaziada E aí mano O que que vocês acharam rapaziada Desse easter egg Da Dodge Ram Fantasma Dá pra vocês fazerem aí No jogo de vocês né galera Lembrando que vocês vão ter que montar Porque não tem esse easter egg aí Oficial no jogo né galera Eu que montei aqui pra fazer o vídeo Como eu falei pra vocês Mas é muito legal né rapaziada Olha Que Dodge Ram Fantasma Insana Rapaziada Vocês querem que eu traga mais carros aí rapaziada É só comentar Se você quiser que eu traga aí mais carros né Tipo Mais easter egg assim Nesse estilo galera É só comentar que eu trago aí Qualquer carro que você quiser Beleza Então Olha isso rapaziada Vamos tá testando aqui Nossa Dodge Ram insana ó Dá até pra rampar aqui né galera Com a Dodge Ram Mas você tá doido galera Que Dodge Ram top Eita Já até quebrou tudo Mano Eu já imaginaria que Essa Dodge Ram ia quebrar Porque essa estrada aqui É muito ruim Mas mesmo assim né rapaziada Que Dodge Ram Da hora galera E manos É isso né galera Vídeozão foi esse Espero que vocês tenham curtido aí Se você gostou Não esquece Deixa aquele likezão Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito mano E é isso galera Tamo junto E até o próximo vídeo Fui Caraca Eu acho que eu vou colecionar Esses carros hein mano Vou até colocar aqui na Na garagem ó Pronto Agora sim mano Agora eu vou colecionar Esses carros aí De easter egg Você tá doido Eu acho que eu vou colecionar 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 Obrigado.